Ele perdeu sua namorada, mas algo estava errado, pois ela voltou sedenta por coisas que eu não posso te contar, mas eu vou te mostrar. E esse é o filme Life After Bath, de 2014, e eu sou EF, o ex falecido, então vem comigo e vamos recapitular. Zach acabou de perder sua namorada, e não sabe muito bem como lidar com a situação. E vai até o mercado para comprar guardanapo, mas não estava encontrando o modelo preto, para levar na festa de luto. E não consigo entender o almoço para comemorar o falecimento de um ente querido, se não fosse querido, até entenderia. Chegando no local, todos estão tristes, sem acreditar no que estava acontecendo. E os pais da Beth sempre gostaram muito do Zach, e depois do enterro ele volta para casa, mas começa a agir de forma estranha, querendo se isolar de todo mundo. E agora só queria vestir preto, o problema é que ele tem o irmão mais velho, que sempre pega no pé dele. À noite ele passa na casa da Beth para conversar com seus pais, para saber se eles precisavam de ajuda. E eles estavam arrumando suas coisas para doar, e ali haviam muitas lembranças. E Murray o chama para jogar xadrez e colocar um pouco de fumaça no pulmão. Os dois começam a ficar bem próximos, e Zach diz que o relacionamento deles não estava muito bem nos últimos dias. E Murray diz para ele esquecer e lembrar apenas do que era bom. E na hora de ir embora, eles entregam o cachecol que ela costumava usar. Ele chega em casa e todos já estavam dormindo. E no dia seguinte começa a ficar preocupado, pois estava se aproximando do Murray, mas depois daquilo eles nunca mais falaram nada. E sua família começa a ficar preocupada, porque para todo lugar que ele ia, ele levava aquele cachecol velho. E seu irmão começa a zoar com ele, então ele vai para o quarto para fazer papel de incompreendido. Mas uma coisa ele compreendia muito bem, porque ele começa a sentir o cheiro do cachecol e começa a lembrar dela. Mas seu irmão entra no quarto na hora que o palhaço manco ia gritar. No dia seguinte ele vai até a casa deles para saber se tudo estava bem. Mas ninguém estava atendendo, o que era estranho, porque aparentemente eles estavam em casa. E olhando pelas janelas, ele vê Beth passando e começa a ficar desesperado, porque não sabe se é sua imaginação. E seu irmão aparece por causa do escândalo dele e porque ele trabalhava como segurança do bairro. E diz que jogaria spray de pimenta nele caso ele não vá embora. E Murray aparece na porta e diz que não tinha nada acontecendo, mas ele tem certeza do que viu. Será? Zack não desistiu e volta à noite para conversar. E aproveita o momento de distração para sair entrando e encontra Beth que estava sendo escondida dele. E geral começa a brigar porque eles não contaram que ela estava viva. Mas nem eles sabiam como aquilo aconteceu porque ela foi mordida por uma cobra. E chegando em casa, agora ele estava com raiva e diz que Beth estava viva. E sua mãe fica preocupada achando que ele estava doente e o leva para fazer uma ressonância. Ele sabe que não estava louco e vai na cova dela e havia um grande buraco. Então provavelmente ela não estava falecida. E ele volta para falar com Murray e ele diz que na noite que ele foi embora, ela simplesmente apareceu como se nada tivesse acontecido. E ele não sabe se aquilo é um tipo de pegadinha que eles estavam fazendo. Mas eles querem acreditar que ela ressuscitou e era apenas um milagre. Mas Zack está preocupado porque ela pode ser um zumbi e se for o caso pode ser o fim do mundo. Beth aparece como se nada estivesse acontecendo. E ela não lembrava que antes de falecer, ela tinha terminado com ele para ficar com o moreno tatuado com cara de bandido. E ela o chama para o sótão porque era quente e escuro. Os dois começam a conversar e Zack estava assustado porque era ela mesmo. Mas ela não lembrava de muitas coisas e os dois começam a se olhar com maldade. Mas eles não poderiam brincar ali e ele pede para dar uma volta com ela de carro. Mas por ser muito arriscado e ser difícil de explicar o que estava acontecendo, eles preferem ficar em casa. Eles querem ir na piscina e a todo momento a mãe dela não para de tirar fotos. E Zack percebe que ela tinha um grande machucado na perna que estava infeccionado. Mas como ele estava apaixonado, ele prefere ignorar. E depois volta para casa todo feliz como se nada tivesse acontecido. E ele tenta contar para seu irmão, mas ele acha que ele estava zoando. E nem seus pais estavam entendendo nada. Saindo de casa, um carteiro aparece depois de muito tempo. E diz que voltou a trabalhar poucos dias e entrega várias cartas para ele e sai dirigindo igual maluco. E ele percebe que tem algo de errado e quando vai visitar Beth, ela estava mais estranha ainda. Mexendo com terra e agora eles querem dar uma volta. Mas ele precisa fazer isso discretamente e andando pelo bairro, os dois começam a se pegar em todos os lugares. E acho que eles não entenderam o que é ser discreto. E quando eles voltam para casa, ela estava com uma marca de queimadura no rosto por ficar muito exposta. E agora ela estava toda sedenta, querendo dar uma brincada. Mas Murray o expulsa de casa porque ela precisava estudar e diz para ele não voltar. Zack é muito mequetrefe e não deixaria de vê-la. Então ele vai na sua casa de madrugada e atira pelo telhado para levá-la na praia. Já avisei que vai dar merda isso. Ele quer fazer uma surpresa e faz uma música para ela. Mas ela começa a dizer que a música é horrível e ele começa a ficar assustado. E do nada ela começa a surtar e começa a ficar com muita raiva e quebra tudo. Porque ela estava com super força e ele fica com medo e atira dali porque tudo começou a pegar fogo. E seria difícil de explicar o que estava acontecendo. Depois que eles saem da praia, ela começa a agir de forma diferente como se estivesse assustada. E Zack não sabe o que fazer e agora que tudo começa a ficar bizarro. Pois ela estava derretendo, mas estava com vontade de fazer coisas muito loucas. Mas ele começa a sentir um cheiro de algo podre, então o palhaço não apareceria para cantar. Ele prefere deixá-la em casa, mas aí que acontece a lei do engano. Porque ele acha que seria fácil, mas ela o joga no chão com super força e faria a brincadeira rolar. E por pouco ele consegue fugir e mais uma vez ela começa a agir normalmente como se não lembrasse de nada. Zack precisa pensar um pouco no que estava acontecendo e vai até uma lanchonete da cidade. E por acaso ele se encontra com Erica, que era uma antiga colega de colégio. E os dois começam a conversar e aparentemente estava rolando um clima muito bom. Mas na hora de ir embora, Beth aparece na frente do carro e é atropelada. Mas ela estava de boa como se nada tivesse acontecido e todos ficam assustados, porque uma pessoa normal já teria virado boneco. E ela começa a gritar para todos saírem de perto do Zack porque ele era só dela. Erica sai da lanchonete e diz que encontrou muito dinheiro no chão. E Beth começa a ficar com raiva, achando que era uma vagabunda que estava dando em cima dele. Mas a jovem não sabia de nada e sai assustada. E agora Zack não sabe o que fazer porque ela estava fora de controle. E ele teria que mostrar a verdade, pois os pais dela estavam agindo como se nada tivesse acontecido. Chegando no cemitério, ele mostra a sua cova. E ela percebe o que estava acontecendo e porque seus pais estavam agindo de forma estranha. E do nada, ela começa a perguntar se ele ficaria do lado dela para sempre. E mesmo ele falando que sim, ela começa a ficar com raiva e diz que acabaria com ele caso ele tentasse ir embora. Ele volta para casa assustado. E por acaso, seu avô estava em casa. E seu irmão estava armado com o dedo coçando, sem entender nada. E o velho começa a dizer que queria ficar no sótão para dar uma descansada. E do nada, aparecem os outros avós na casa e começa uma briga para quem usaria o sótão. E se antes as coisas estavam ruins, é porque agora começou a piorar. Porque todos os falecidos começam a reaparecer pelo mundo, o que cria um caos e toda a cidade fica sem luz. Ele corre para falar com o Murray para saber se Beth estava bem. E a casa estava toda destruída porque do nada ela tinha surtos e quebrava tudo. E agora eles não sabem o que fazer e eles pedem para ele levá-la para outro lugar. Para que ela não machuque mais ninguém. E ele conhecia um cara que sabia o que estava acontecendo. Mas chegando no lugar, o cara diz que estava fugindo e não ajudaria ninguém. Ou ele seria pego. E do nada, Murray aparece arrependido para levar sua filha para casa porque cuidaria dela até o final. Ele é desmaiado e acorda com um zumbi olhando para ele. E voltando para casa, ele vê que tudo estava vazio e agora toda a cidade estava um caos. E sua família sumiu. Então ele começa a pegar comida nos mercados, mas as pessoas estavam surtadas e estavam atirando para todos os lados. E quando ele volta na casa da Beth, sua mãe estava alimentando com a sua própria mão porque ela não comia qualquer tipo de carne. E para ela não fugir, ela foi amarrada no fogão. Ela já não está mais entendendo nada. E Zeke a chama para passear e ela começa a ficar animada. E consegue levantar o fogão, mas na hora de sair, seu irmão aparece armado falando que ele deveria ir para casa antes que fosse mordido por eles. Mas ele queria terminar isso sozinho e pede a armadeira emprestado. E agora, os dois começam a andar até um deserto e Beth está toda feliz por estar caminhando. E galera, vou começar a contratar esses zumbis para a mudança, porque trabalham quase de graça. No final, Beth agradece porque o passeio foi muito bom e o local que eles estavam era muito bonito. E antes de terminar, ele diz que amava e faz o boneco que já era boneco virar boneco. E ele cai todo torto igual o boneco. E nisso ele volta para casa e toda sua família estava salva. E o mundo estava voltando ao normal, mas ele nunca esqueceria a Beth porque ela foi o amor da sua vida. Ou será que não? Porque no dia seguinte, ele vai na sua cova para se despedir, mas estava de carona com Erica. E esse foi o filme A Vida Depois da Beth. E eu te pergunto, como foi sua vida depois do EF? Se sua vida ficou esquisita, deixa o like. Se você ficou confuso, se inscreve. E se você não sabe de nada o que está acontecendo, deixa um comentário. Agora vou nessa, porque não sei o que estou fazendo. Então, fui! I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where it goes But it's only me and I walk alone